Bom dia gente, tudo bem? Está tudo bem, estamos aqui no sítio ainda. Agora vim fazer um vídeo mais detalhado aqui, mas mostrar mais as coisas do sítio aqui, como é que tá. Este aqui é do pé de manga, que foram cortados, dois pés de manga, e o meu irmão cortou aqui, que foram cortados mesmo, cortados com machado, para não sei o que ele vai fazer com isso aqui, né? Mas tá aí, ali é do pé de caju, aí aqui umas canas, ele tem plantado umas canas, ele tem um caldo de cana, aí ele mesmo planta as canas, né? Essas aqui ainda estão novinhas, mas tem mais cana para lá, não sei se ele já tá tirando, aquelas de lá, já estão maiores, as que ele já tá usando. Aqui ele cortou este pé de manga e aquele outro. E aqui também tem passarinho, tá zoando ali, tá cantando. Este banco e aqui tem este canavialzinho, pequeno, essa plantaçãozinha de cana, que ele faz caldo de cana, né? Ele tem uma lanchonetezinha pequena, aí ele mesmo planta as canas. Era em outro lugar, é que ele tá trazendo para cá, que tinha um sítio de um amigo dele, que dava o terreno para ele tá plantando as canas, e agora ele resolveu plantar aqui também. Vamos para o outro lado do sítio agora. Olha, este pé de manga aqui também foi cortado há algum tempo, ele já tá, já tá broiando aqui, já tá bem nascido mais um pouco. Aí aqui era a casinha das galinhas, a mãe não tem mais galinha aqui. E já estamos com a casinha desocupada. Ela tá fazendo uma plantaçãozinha de pimenta e de outras coisas ali, vamos lá ver. Aqui estamos dentro da casinha. E agora ela guarda algumas coisas aqui dentro. Aqui tem um cofo, cofo. Para quem não sabe o que é um cofo, isto aqui é um cofo. Pega aqui, pendura e põe nas costas. Isto é um cofo. Para quem não sabe o que é. Aí aqui que ela tá plantando aqui, deixa eu passar aqui neste buraco. Aqui é um cofo. Ai. Aqui é um pé de pimenta. Ó, já tá botando o pimentinho aqui ó. Pequenininho aí já tá botando. Aí tem este outro aqui. Aí tem outros aqui. Aqui tudo é pé de pimenta. Esse aqui também já tá botando, ó. Já tá botando pimenta. Ele pequenininho mesmo, já tá botando. Bem novinho. E já tá botando pimenta. Aí tem outros pés de lemacaxeira. E eu tô botando aqui por cima da cerquinha. Isso aqui são pés de macaxeira. Ela botou aqui. E o pé de siriguela, que tá nascendo ali, tá broiando, que ela tinha cortado também. Os pés de banana. Aqui dali já tá botando também. Já tem um cacho de banana. Vamos ali para o outro lado agora. Vamos indo aqui para outro lado do sítio. Os pés de coco. Mostrei no vídeo anterior. Outra plantação. Esse aqui é um pé de goiaba. Aí o povo já tá acordando por ali, né? Aqui o pé de tamarindo. Tem muito. Ontem minha irmã que tava apanhando aqui, ó. Tem muito tamarindo aqui. Muitas. Ela apanhou duas sacolas de tamarindo aqui. Não for para ali não, que tem uma pessoa dormindo. Dormindo ali, ó. Ele dormiu ali. Ainda hoje tá dormindo. É meu sobrinho que tá ali. As coisinhas dele. Ali é um monumento. Ali tem um poço. Vem aqui. Aqui é um poço. Que pega água pra... Tem uma bomba ali. Acho que eu vou lá perto pra mostrar. Ali tem mais pés de banana. Ali que a mãe lava a roupa ali também. O povo tá conversando, tá falando alto aqui, né? Mas a gente tá fazendo aqui. Tem uma pessoa dormindo aqui dentro deste carro. Tem uma pessoa dormindo ali dentro também. É a Kívia. A Kívia tá dormindo ali. Resolveu dormir ali. Foi o lugar mais quente que ela encontrou. Olha, eu ainda tô assim, ó. De blusão. Porque aqui tá fazendo frio, gente. Aqui tá fazendo muito frio. Ali também o menino plantou vários pezinhos de banana também. Aí o povo ali tá conversando um pouco altinho, né? Mas assim... A gente vai indo. Pé de taioba. Aqui o pé de abacaxi. Aqui tem várias frutas aqui. Olha este... Abacaxi aqui. Já tá botando aqui também. É abacaxi ou é nanás. É coisa assim. Aqui é a parte da frente da casa. Tá assim. Deixa eu ir lá mais perto. Tem aqui um jardim aqui. Tem as... Pé de rosas. Essa é a casa da minha mãe. Aqui tem essas plantas aqui. Outro pezinho de rosa aqui. Tem vários pés de rosa. Aqui é a parte da frente. Deixa eu dar uma volta aqui pra você ver aqui do outro lado também. Aqui é outro pé de rosa aqui. Tá plantando várias plantinhas aqui. Estamos indo aqui. Ontem até a Cida, a esposa do meu sobrinho, falou o nome dessa planta aqui. E eu esqueci o nome dela. Mas eu não sei. Eu esqueci o nome dessa planta aqui. Aqui tem outro pé de mamão. Tem dois, na verdade. Tem dois pezinhos de mamão. E aqui é o do lado da casa aqui também. Vamos voltar. Mostrar o outro lado ali. Do lado do meu não tá... Tá dormindo. O que eu quero mostrar ali é o poço. O poço tá lá. Do outro lado ali. Então vou dar lá mais uma volta aqui neste... Desse lado daqui. Ali é a casa dos vizinhos ali. Do nosso corpo tá conversando ali. Ali é a vizinha mais perto. Do lado da mãe só tem esta casa aqui. Vamos lá que eu vou mostrar ali o poço mais de perto. Tem aqui eu falo abaixo que ele tá dormindo. Aqui é o poço. Tem a bomba aqui que é pra... Tá aguando as plantas. E aqui... Aí vai essa mangueira aí pra todo lado. Aí fica ligada ali. Aí aqui tá muito sol. Que ainda tá muito aberto. Que tá sendo replantado esse lado. Ali tem vários pés de manga aqui. Pé de coco. Caju. Vamos lá. Vamos pra mais uma parte. Pra cá. Dessas plantas aqui que ainda estão crescendo aqui. Essas foram plantadas agora. Pouco tempo. Aqui é um pé de seriguela. Tem um passarinho lá em cima. Tá passeando por ali. Aqui pra itamarina que tá cheio, gente. Aqui no chão tem um... Coco aqui no chão. Aqui era onde a mãe criava um porco. Aí ela não tá mais... Tá mais criando porco, não. Tá muito sujeiro aqui dentro. Daqui os pezinhos de banana. Então é isso aqui neste vídeo. Vamos encerrar aqui com esses pés de banana. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. E ative o sininho do 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 sininho.